Dizem-nos que o Edgar viajou de Lisboa para a Leiria. A distância percorrida, em quilómetros, t horas após a partida, é dada por uma função d, qual o significado da expressão d'2 é igual a 100, dado o contexto apresentado. Parem o vídeo e tentem perceber sozinhos o significado desta expressão. E não se esqueçam de incluir na vossa resposta as unidades adequadas. Muito bem, vamos avançar juntos. Sabemos que a função d, a função d de t, corresponde à distância percorrida, corresponde à distância percorrida t horas após a partida. Então, o que será d' de t? O que será a função derivada de d? Recordem que a derivada de uma função corresponde à taxa instantânea de variação da função, a taxa instantânea de variação dessa função. No ponto de abscissa t, ou neste caso, no instante t. Tanto d como d' vão ser funções aplicadas ao tempo. Assim, uma forma de olharmos para d' de 2 igual a 100, pode ser dizer que isto corresponde, o que é este 2 que aqui temos? Este é o nosso t, é o tempo que passou desde o início da viagem. E dizem-nos que o tempo é medido em horas. Portanto, esta expressão indica-nos que duas horas após o início da viagem, duas horas após o início da viagem, duas horas após o início da viagem, está a acontecer o quê? O que é este 100? Vamos pensar como poderíamos determinar esta derivada. O valor de d' de 2 pode ser dado pelo limite, quando t tende para 2, de d de t menos d de 2 sobre t menos 2. E o que é isto? Se olharmos para este quociente, o que aqui temos é a diferença entre duas distâncias percorridas a dividir pela diferença entre o tempo a que corresponde cada uma dessas distâncias. E o que acontece, ou o que obtemos, quando calculamos este quociente? Vamos obter uma velocidade. Em particular, como estamos a considerar o limite quando t se aproxima de 2, vamos obter a velocidade instantânea no instante t igual a 2. Então, podemos dizer que esta expressão significa que duas horas após o início da viagem a taxa instantânea de variação a taxa instantânea de variação era de 100. Era de 100. Ou, dito de outra forma, duas horas após o início da viagem duas horas após o início da viagem o início da viagem o Edgar deslocava-se o Edgar deslocava-se a uma velocidade instantânea de 100. A uma velocidade instantânea de 100. E isto será 100Q. Quais as unidades adequadas? Estamos a dividir distâncias que estão em quilómetros por tempo que está em horas. Portanto, as unidades serão quilómetros por hora. Isto são 100 quilómetros por hora. Isto está feito. Vamos ver outro exemplo. Agora dizem-nos. Um depósito de água está a ser esvaziado. O volume de água no depósito, em litros, T minutos após o início do procedimento é dado por uma função V. Considerando o contexto apresentado, qual o significado da afirmação que se segue? O declive da reta tangente ao gráfico de V em T igual a 7 é igual a menos 3. Sugiro que parem o vídeo e tentem fazer o mesmo que fizemos no primeiro exemplo. Escrevam o que significa esta afirmação, dado o contexto, e não se esqueçam de incluir as unidades adequadas. Ok, então o que temos neste exemplo? V é uma função de T que corresponde ao volume de água num tanque. Ao volume de água num tanque. Sendo que o volume é medido em litros e o tempo em minutos. E na afirmação que nos é apresentada, falam-nos no declive da reta tangente ao gráfico de V em T igual a 7. E sabemos que o declive desta reta corresponde à função derivada de V em T igual a 7. Então o que será a função V' de T? V' de T corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico de V no instante T. E da afirmação dada, retiramos que V' de 7 é igual a menos 3. Então o que é que isto significa? Significa que 7 minutos, o tempo era dado em minutos, 7 minutos após o início do procedimento, após o início, o início do procedimento, do procedimento, a taxa instantânea de variação, a taxa instantânea, instantânea de variação do volume de água, do volume de água no tanque, do volume de água no tanque, é de menos 3Q. Que unidades vamos ter agora? V' de 7 pode ser calculado determinando o limite, quando T tende para 7, de V de T menos V de 7 sobre T menos 7. Estamos a dividir volume em litros por tempo em minutos. Então vamos ter litros por minuto. Litros, litros por minuto. Talvez este menos aqui vos possa fazer alguma confusão. Mas lembrem-se que estamos a falar do volume da água no tanque. E esse volume está a diminuir à medida que o tempo passa. Por isso temos uma variação negativa no volume da água. e terminamos. E atamos. Ó mano. Tá dentro. E atamos. Píarいうこと. No volume. Doflé Hippes . Doflé Toflé O que é isso?